Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Essa via vai te levantar Se o mundo te fizer cair Ai Tua palavra trouxe salva O discernimento, imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões celestiais Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a rede protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a rede protegida estou Sempre dando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me aperce os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi e ataquei Com a rede protegida estou Com a rede protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a rede protegida estou Sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando me aperce os seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi e ataquei Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo Estou pronto pra lutar Defesa, ataque Não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar E em dois dias Na palavra estou de pé E na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando me afese o seis Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendi e ataquei Cristão Cristão Não escuta Combatei o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Amo-o Louvado seja teu nome, Deus Deixa tua alma cantar Libera tua alma, né? Oh, oi 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 O, o, o way Existe uma atenção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirá-la de mim Mas serei fiel Até o fim Porque Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando aqui na quinta Pra cantar no céu pra Ele Quem é que vai? E no coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o quê? Será meu papel No coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu Vou erguer o meu Trope, é você, ó Integrante sou Do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou ensaiando Pra cantar no céu pra Ele E no coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu O hino da vitória Será meu trope, é você, ó O coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu papel Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado Vai! Santo, santo é o Senhor Adorado, exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado Vou louvar Santo, santo é o Senhor Salta a tua voz No coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será meu trope, é você, ó O coral eu quero cantar Reclare que Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou erguer o teu trope Vamos, Senhor Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Mas você pode fazer isso aqui nessa tarde Dizendo que Ele é santo, perfeito Dizendo que Ele é santo Abre o teu coração, querido Expresse Seja só a sua vida A expressão de adoração desse núcleo Levanta a tua mão lá em cima comigo Lê, sigo lá em cima Segura forte aí Pensa somente em Deus Não pensa quem está à esquerda nem à direita Pensa em Deus Pensa unicamente em Deus Você vai fazer uma declaração de amor pra Jesus Nesse momento No retorno do rei No retorno do rei Eu creio Eu creio que você vai faltar com Ele Porque aqui você venceu, amém? Segura a mão aí assim Levanta a mão Bota pra cá, pra cá Vai, bom Agora, ó Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Vai! Explode logo ação! Santo, 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 santo Yeah Santo, 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 santo Boa Santo, 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 santo Declare, 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 declare Segura a bola em cima, segura, 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 segura Chaco, 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 chaco Deus abençoe a todos Jesus e o Criação Jesus e o Criação Jesus e o Criação Somos um, o Teu sangue fez assim Teu amor é bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo sem a sua glória Me abraçou tão forte o meu Jesus E ao voltar pro céu fez da nossa história Aliança com preço de cruz Comunhão de graça e de luz És o Rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança não tem fim Somos um, o Teu sangue fez assim Teu amor é bem maior que tudo em mim Ao descer ao mundo sem a sua glória Me abraçou tão forte o meu Jesus E ao voltar pro céu fez da nossa história Aliança com preço de cruz Comunhão de graça e de luz És o Rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança com Deus Nossa aliança não tem fim Nem a vida Nem a vida Nem a morte Nos separam Nos separam Somos um, o Teu amor Teu amor, Pai Me consome Sou Teu, sou Teu, Sou Teu És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Deus anelizou nossa história Nossa aliança És o rei da glória Teu trono não te separou de mim Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança Teu sangue eternizou nossa história Nossa aliança Não tem fim Não tem fim Serpente cruel Fez o homem cair Achou que venceu Bem ali no jardim O tempo avançou Surgiram os heróis da fé Lutaram Lutaram Romperam Mas o mal ficou de pé Mas uma promessa ia se cumprir No ventre de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói Espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar Foi ferido A profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou Ao matador O seu sangue é o que valeria Pra pôr o fim O erro que iniciou no jardim E agora diferente será O calcanhar ferido A cabeça da serpente Esmagada Mais uma promessa ia se cumprir No vento de uma mulher ia surgir Uma semente que a mão de Deus plantou Era Jesus o Salvador O pecado estava sufocando a humanidade Mas a tal semente esmagaria a maldade Chegou o nosso herói O espírito de sua glória O calcanhar ferido que mudou Toda a história Ele chegou Sem espada, sem escudo Ele não tinha lança Ele chegou Pra estabelecer o reino com nova aliança Seu calcanhar Seu calcanhar Foi ferido A profecia se cumpriu E a serpente que um dia tanto riu Esmagada será Ele chegou Sem trono, sem coroa, sem cavalaria E caminhou Ao matador O seu sangue é o que valeria Pra pôr o fim O erro que iniciou No jardim E agora diferente será O calcanhar ferido A cabeça da serpente Esmagará O Deus de paz O Deus de paz Esmagará Satanás Colocará Colocará Aqui debaixo dos meus pés Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força Livre Sou Morreu o verdadeão Em Cristo eu nasci Voltei a mim No registro de volta A luta aqui Eu vou pisar Eu vou pisar Com muita força Livre Sou Morreu o verdadeão Em Cristo eu nasci Voltei a mim No registro de volta No jardim Ele chegou Sem trono, sem coroa Sem cabalaria Ele chegou Ele chegou Pra estabelecer o reino Como uma valiança Seu calcanhar Foi ferido A profecia se cumpriu E a serpente Que um dia Tanto riu Esmagada Será Ele chegou Sem trono, sem coroa Sem cabalaria E caminhou E caminhou Ao matador O seu sangue É o que valeria Pra pôr um fim O erro que iniciou No jardim E agora diferente Será O calcanhar Ferendo a cabeça Da serpente O calcanhar Ferendo a cabeça Da serpente Esmagada Esmagada Eu Adivocado Fiel Adivocado Fiel O meu Jesus É pra mim Adivocado Fiel Adivocado Fiel O meu Jesus É pra mim Não vou me preocupar Com mais perseguições Com as pedras que te lançam Sabe por quê? Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso despeçar Jesus está por perto O que ele está falando pra você, cantor? Pra falar eu tirei a primeira perna Aquele que não tem pecado Aquele que não erra A única que tem que ter 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 Isso é fato, o sol é sumado O seu lugar é o fim Passemira, zus e aqueles nados A única que tem que ter A única que tem que ter Eu quero que ter O seu lugar é o valor Eu quero que ter Eu quero que ter O seu lugar é o meu Senhor É a única que tem A única que tem A única que tem A única que tem Advogado Filipe Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim, advogado fiel. Abre os meus olhos, a minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Abre os meus olhos, a minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Ele que faz o meu mar Eu preciso ver, eu quero ver Abre os meus olhos, a minha visão 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 Se tentarem me calar Porque sou adorador Adorador, não vão conseguir, o meu existir, é a ideia que surgiu em ti, o teu coração sentiu, tua mente elaborou. O melhor pra mim, meu DNA, é o sangue, carnesim, não importa quem eu sou, só importa quem tu és, sempre o mundo louco eu sou, eu assumo esse amor, não importa quem eu sou, só importa quem tu és. Se tentarem me calar, mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar. Se tentarem me calar. Porque sou adorador Não vou conseguir o meu existir É a ideia que surgiu em ti O teu coração sentiu Tua mente elaborou O melhor pra mim Meu DNA é o sangue, cabezinho Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se pro mundo louco eu sou Eu assumo esse amor Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se tentarem me calar Mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se pro mundo louco eu sou Eu assumo esse amor Não importa quem eu sou Só importa quem tu és Se tentarem me calar Mesmo assim, Senhor, eu vou te adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Percebi na caminhada A escuridão do cego O silêncio de um mudo Quando me afastei de ti Paralítico da fé Foi assim que me senti Mas entrei dentro do templo E o tesouro descobri Não foi prata, não foi ouro Que me colocou de pé Foi ouvir a sua voz E ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Minha mente está assarada Minha alma encontrou paz É tão bom te ouvir de novo A cegueira nunca mais Uma dose de atitude Me ajudou a melhorar Eu vivia me arrastando Hoje posso caminhar Não fui prata, não foi ouro Que me colocou de pé Foi ouvir a sua voz Que ressuscitou minha fé Não que eu viva do passado Mas é sempre bom lembrar Do lugar onde caí Pra poder me levantar Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Hoje não sou mais enfermo Hoje não sou mais enfermo Hoje não sou mais enfermo Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Minha vida é um milagre Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Hoje não sou mais enfermo Decidi não ser assim Atitudes como essa Ninguém tomará por mim Minha vida é um milagre Que o Senhor na cruz gerou Esse é o maior milagre Obrigado, meu Senhor Percebi na caminhada O que dirás, ó Deus, a meu respeito Quando endurecer meu coração E não liberar perdão Ao meu irmão O que dirás, ó Deus, a meu respeito Se eu abandonar os meus pais O tempo de honraria deixar para trás O que pensarias quando eu Pensasse só apenas no que é meu Uma sensibilidade Esmagada pela ausência Pela falta de Ti, meu Deus Quando me coloco no Seu lugar Vejo a diferença de quem sabe amar Dá vontade de nascer de novo Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Quebranta-me, quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Coração disposto a te adorar Quebranta-me, dilata em mim Um coração com suas intenções Faz de mim um ser humano Capacitado pra amar O que dirás, ó Deus, a meu respeito Quando eu liberar o perdão De maneira alguma eu não abro mão Da comunhão O que dirás, ó Deus, a meu respeito Quando eu visitar os hospitais Cuidar com carinho dos meus pais O que pensarias quando eu Deixasse de olhar só pro que é meu Uma sensibilidade esmagando aquela ausência Aquela falta de Ti, meu Deus Quando me coloco no Seu lugar Vejo a diferença de quem sabe amar Dá vontade de nascer de novo Mesmo sabendo que o tempo não vai voltar Quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Coração disposto a te adorar Quebranta-me, dilata em mim Um coração com suas intenções Faz de mim um ser humano Capacitado pra amar O bem que eu preciso fazer É tão difícil de praticar Mas o mal que está diante de mim Mas o mal que está diante de mim Só me leva a errar Já não bastam asas para voar O equilíbrio eu só vou encontrar Quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Quebranta-me, dilata em mim Um coração que queira te agradar Faz de mim um coração que queira te agradar Faz de mim um ser humano Quebranta-me, dilata em mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más compensações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam o limite da ilusão Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é um tempo santo do pai Preciso ter atitude Cargar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Hoje é tempo de fortalecer a fé Vou lidar com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé Colidir com o mundo e ficar de pé Mas se conhecer, preciso viver A verdade revelada Hoje é tempo de renunciar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez, agora sou eu Vou morrer pro mundo e viver pra Deus Deus Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Olha pra dentro de mim Recompõe meu coração Com a qualidade Que fez de Jó um espelho para gerações Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Coração de Jó Que não blasfema Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vira pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó E o pobre Ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor Me ensina O que eu preciso ser assim Senhor Me dá o coração Coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vira pó Toca Senhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração De Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Adorar Senhor Senhor Tu és meu melhor Toca Senhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo vira pó Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração Coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Sobrevivente sou Da tempestade que passou Minha casa desabou Uma base feita de ilusões Em meio aos escombros Jesus me encontrou Meu salvador Meu carpinteiro O reconstrutor Na adversidade Descubro quem eu sou Humano dependente do Senhor O meu carpinteiro é Jesus Minha casa ele consertou E se a tempestade voltar Ela não vai desabar Todo sofrimento acabou Como chuva de verão passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa ele edificou Em meio aos escombros Jesus me encontrou Meu salvador Meu salvador Meu carpinteiro Meu carpinteiro Meu reconstrutor Meu salvador Meu salvador Meu salvador Como chuva de verão passou Ele não deixou Minha casa ele consertou Esse tudo novo se tornou Vivo pra contar o que ele faz A tragédia não roubou Minha paz Ele não deixou O meu carpinteiro é Jesus Minha casa ele consertou E se a tempestade grudar Ela não vai desabar Todo sofrimento acabou Como chuva de verão passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa ele edificou Minha casa ele edificou O meu carpinteiro é Jesus Minha casa ele consertou E se a tempestade grudar Ela não vai desabar Todo sofrimento acabou Como chuva de verão passou Assim como a igreja Sobre a pedra Minha casa ele edificou Minha casa ele edificou Minha casa ele edificou Minha casa ele edificou Vivo pra contar o que ele faz Ele é demais Minha casa ele edificou Minha casa ele edificou Vivo pra contar o que ele faz Ele é demais Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as água Com as águas do rio Então subirei Como na mão curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra ser bicho Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do seu amor Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão O seu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do seu amor Me purificar Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão O seu poder Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra ser bicho Ó meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do seu amor E me purificar Eu quero ser limpo Eu quero ser limpo Como na mão O seu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do seu amor Me purificar Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão O seu poder Como na mão O seu poder O seu poder Como na mão O seu poder Sei que não é fácil Prestar atenção A igreja está tão cheia Rala uma tensão Por isso decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar Que sim Embala o meu peito Me deixa até sem jeito Ai É demais pra mim Sou de carne e osso Pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O som Agora será visto de manhã Por duas pessoas Em uma janela só Literalmente não estarei Só 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 Você É a dona do meu coração Razão que causa a minha emoção A lógica do meu grande amor É Você Só Você Pra preencher a minha canção E a animais só foi uma questão O que eu queria mesmo É ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso Pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização Por um sol Agora será visto de manhã Por duas pessoas Em uma janela só Em uma janela só E somente não estarei Só 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 Você É a dona do meu coração Razão que causa a minha emoção A lógica do meu grande amor É Você Só 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 Você Pra preencher a minha canção Pior depois só foi uma questão O que eu queria mesmo É ter só pra mim A tua atenção É É Só Você É Me livra da soberba, do homem homicida Da blasfêmia, da inveja, da prostituição Me livra das maldades, da dissolução Enganos e loucuras perseguem o meu coração O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar Mas não é o que entra que vai me contaminar O perigo mora dentro do meu coração Que quando sai é um veneno pra população Tua santidade é o antídoto pra mim Te perder de vista, enxergar meu fim Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Vem saber das minhas incertezas Vem me vacinar Transfere santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é te amar, te adorar É minha razão O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar Mas não é o que entra que vai me contaminar O perigo mora dentro do meu coração O perigo mora dentro do meu coração E quando sai é um veneno pra população Tua santidade é o antídoto pra mim Te perder de vista, enxergar meu fim Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Tu és a força em minhas fraquezas Vem me vacinar Tu és a força em minhas fraquezas Tua santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é te amar, te adorar É minha razão Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade, dá-me santidade Sem ela não poderei ver a tua face Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me vacinar Não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar Transfere santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo Vem, Senhor Vem me vacinar Vem me vacinar Não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar Transfere santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é te amar Te adorar É a minha razão Com ela atire quieto o mal ficar no chão Com a mulher Com a mulher São os sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que comedi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é Tua palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sarado estou, vivo para o Teu louvor Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital Glória a Deus, obrigada, Jesus Obrigada, porque o Senhor Esteve comigo em todo o tempo O Senhor cuida dos Seus filhos Aleluia Eu quero que você passe oração comigo nesta tarde Diga assim Deus mais uma vez segure minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Clime assim Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis O que acontece? Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me enrova nessa hora Vem, me leva E me leva O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito O meu sonho de chegar está tão longe Vem, me leva E me leva Vem, me leva Deus mais uma vez segure minha mão Minha alma aflita pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Clime assim Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis E o que? Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me enrova nessa hora Senhor, vem, me leva E me leva O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem E me leva Solta a sua voz e clame comigo, queridos Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me torna o amor, me tira do céu Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me enrova nessa hora Senhor, vem, me leva E me leva além Me leva além Sou humano, não consigo ser perfeito Não, vem, me vem Vem, Senhor, vem Solta a sua voz e clame comigo Estou sentindo minhas forças indo embora Ah, Florento, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, vem Vem, Senhor, vem E me leva E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo, não Vem, Senhor, vem Vem, Senhor E me leva Além O meu amor me leva além Além, Senhor C.E.O.S. 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 Crê que o Senhor vai te levar além C.E.O.S. Aleluia O que é isso? Na-na-na-na-na Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Vejo o erro nas pessoas E não olho os meus defeitos Justificam-me com bem Quando o mal eu pratiquei No final eu reconheço Quando eu erro outra vez Estou sempre declarando Quero ser como criança Com um coração tão cheio De maldade e de vingança Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Sou tão falho pecador Detalhado de defeito Pai, meu Pai Tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Pai, meu Pai Tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Me ajude a melhorar Na-na-na-na 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 Pai, minha oração Pode parecer tão dura É que essa realidade No meu peito o sol machuca, não dava pra esperar Amanhã seria tarde, te entregar meu coração É minha prioridade Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito Mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair Pai, meu pai, tenho muito o que mudar Pai, meu pai, me ajude a melhorar Pai, meu pai, tenho muito o que mudar Pai, meu pai, me ajude a melhorar Estou no meu jardim Tranquei a porta, abri meu coração Reguei minhas raízes com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Dê com o brilho do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, ele me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser seu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Estou no meu jardim Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que em mim se perca Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor Não quero que em mim se perca O desejo de te adorar Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser seu bom perfume Primeira essência Seu jardim particular Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Vem, vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, Senhor, que me resgata Todos os dias só pra Te adorar Quero o céu, Seu bom perfume Primeira essência, Teu jardim particular Ah, 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 ah